A gente não filmou no dia que abriu essa parada aqui, mas hoje vai rolar o quê, Edu? Vai rolar um show do Paulinho, irado. Tá aqui, mano. Que net coach, já está ele, deixa ele chegar ali que tu já viu. Olha esse Paulinho preta, eu só vejo ele em câmeras. Ô Paulinho, como é que tá? Show. Olha aí, cara. Vamos pegar uma caixinha. Vamos pegar agora as mesas, tá ligado? Vamos pegar as mesas. Porque a gente é empregado agora do empresário. Safado. Burguês safado. Tem que pegar as mesas. Ganhar o caralho. Chegamos aqui pra pegar as mesas. Ganhar a pova nenhuma, mano. Chegamos aqui pra pegar as mesas. Não vai pegar esse calde não, né, pai? Eu sei. Pegar essa porra ali. Caralho. Ganhar os nanos. Caraca. até que porra uma mão né papai os brodinha da vida geral 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 e vai levando eu tenho que ajudar ele levar oi 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí